Bom dia, meu amorzinho! Hoje é dia de mudança! Eu sei que você vai ficar louca pra poder adiantar esse vídeo, pra poder já ver como ficou meu cabelo. Eu até deixo você fazer isso, mas volta pra você assistir o vlog que eu vou mostrar todo o processo, como que foi esse dia. Renato já está aqui, ó. A gente tá levando a minha mala ali. Cadê? Sumiu! Gente, olha só! Vocês sabem que eu há dois anos no máximo com meu cabelo, né? Eu adoro ser morena. Acho que cabelo tem muito a ver com a nossa personalidade, o momento que a gente tá vivendo, né? Tipo assim, a personalidade até do que você tá vivendo naquele momento, né? E agora eu tô numa fase, assim, que já passou aquela correria de início, né? De bebezinho pequeno. A Lana já vai fazer um aninho. Eu acho que eu posso me permitir ter um cabelo com um tom que talvez vai requerer mais manutenção, mas que eu já tô num momento que eu posso me dar esse... essa alegria. Bem-vinda! Ai, eu estou muito ansiosa pra conhecer o Espaço Novo da Monique. Olha isso! E aí Você tem que falar da cor, hein? Mais tarde. Vou te dar três horas pra descobrir. Mostra lá no meu vlog que ela está sempre presente em todas as mudanças no meu cabelo. Se meu cabelo ainda não caiu é por causa dela. Graças a Deus. Deixa a Ana aí, hein? Deixa aí a Ana, pelo amor de Deus. Mas vai ser surpreendente. Vai ser surpreendente. Vai ficar linda. É. Olha a iluminação, gente. A gente está removendo os metais. de coloração, de tudo que a gente fez, né? De banho de brilho, de algum protocolo que a gente tenha feito, que tenha ficado algum tipo de ácido. E a gente vai arrancar todo esse metal pesado, que é a primeira camada, e depois a gente entra com uma remoção de todo o pigmento. já viu o cabelo de várias cores, até a gente chegar na cor objetivo, que é o que a gente quer. Música 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 Como estragaram o take É cada uma que eu passo Renata, uma nota para a minha nova cor 7.37 É a minha cor Não fica se mexendo não Se não vou consumir Tá Renata Eu estou tentando tirar um negócio 7.37 Vou fazer agora As transições Do depois Para vocês verem Ai gente, sério Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau.